Salve família, beleza? Aqui quem fala é a Maria, tá começando mais um vídeo aqui no canal, e bom gente, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, né, e hoje vamos fazer um vídeo de CROSSFIRE Já joguei, já sou muito pró, né, provavelmente, primeiro eu já joguei, já matei 32 pessoas, então vai ser meio easy Estou esperando o carregão, toma paz hoje Entramos Entrou, 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 está demorando muito Já vamos começar uma partida, né, com a sua vida louca, vambora Vamos fazer uma partidinha aqui, meu Deus, só isso de pessoa Já tem eu e uma mulher, homem, sei lá Vamos lá Não, só sei que eu vou fugir lá na cara Minha M4 vai dar tiraço Olha a coisa essa M4 Só vai, tio, que eu vou ficar agachadinha aqui, ó Matou Matei Ai, estou sem pistola, velho M4 K4 M4 Me, tira, moleque Mais que, tira, cara, pra ficar, galera, você e tricka E aí Tira, cara, pra ficar, pra chegar ai morri Bota a cara alemão Vai tomar e atirar Bota o dedo na cara Se não vai, vai ir pra mão Cabeçudo, é cabeçudo Só atiro na tua cabeça Pés cabeçudo Pés cabeçudo Só bala na tua cabeça Pra ficar com o cú Ganhamos Pô, pelo amor de Deus Eu matei mais do que todo mundo aqui Todo mundo viu Rapaziada em casa Tá de boa É louco, bicho Mãe teve de novo, rapaziada De crossfire também Tchau, tchau 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 Pelo amor de Deus Bitkill Cê é louco Bitkill Bitkill Não, não, eu não vou jogar de snap não aqui Última partida, vou encerrar o vídeo Amanhã tem mais duas partidas Oh, louco, x1, bora Espeta com o patrinho, cai pra cima Não, não é x1 não, eu tenho certeza que ele vai ter mais um gente Certeza, não é x1 não é Falei que ele tem mais nisso Parece que ele tem um treco tanto Vê que o primeiro abate é meu Ai, filho da mãe, eu vou no meu Q, porra Terceira é meu, pelo menos Ai, ai, bugou, bugou, bugou Bugou, bugou Caraca, bugou, tio Caraca, filho da mãe, peraí, deixa eu dar uma abaixadinha aqui Granadinha Mais um Olha, véi, que otário Sai da frente, coisão Olha Que isso, roubador de Q Dá licença do meu canto, parceiro Ah, mano Os caras tão roubando meu Q Ai, vou morrer Ah, morri, véi Caraca, minha arma tá ficando ruim Os caras tão me batando esse trem Vingança, porra Pega eles Mano, que isso Cara, eu tava nem mirando em mim, véi Ah, vai se ferrar Ai, caraca Toma Toma Dá lindos caras, cara Você é louco Toma Toma Ai, levei um Boa, ganhamos Minha faquinha dourada Você é louco Olha Olha Corta até as pessoas Hum, na hora tinha que dar uma facada no cara Vamos ver quem ficou em primeiro Vamos ver quem ficou em primeiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caraca Caraca, eu não fiquei primeiro nessa, hein Caraca, eu fiquei sim, moleque Você é louco Respeita Mas, bom, gente Eu vou ensinar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não deixa Esqueça de deixar aquele lá Bala um like Fica o Deus E se inscreve no canal também Fica o Deus E Deus te ama Um grande abraço da Maria E tchau Falou